Vou só compartilhar rapidamente aqui uma postagem do deputado Marco Feliciano, muita gente já conhece, só para vocês verem como é demente a mentalidade do sujeito que vive de parasitar todo mundo. Então aqui, atenção, nota oficial de denúncia contra o Facebook, o Facebook censurou algumas postagens feitas na página oficial, excluindo publicações, sem aviso prévio, bloqueando fotografias e impedindo que as denúncias feitas aqui sejam compartilhadas. Isso é direito do Facebook porque é uma rede privada, então até aí nenhum problema. Depois ele continua, os padrões de comunidade do Facebook não são mais importantes que a Constituição brasileira. Totalmente errado, totalmente errado. Nenhuma Constituição está acima de qualquer regra privada em ambiente privado. Você não pode criar um livro aleatório, chamar de Constituição, delimitar um território, apontar arma para todo mundo e dizer que isso é mais importante que qualquer outra regra no mundo inteiro, ou no que você chama de país. Aí ele continua, que garante o direito de livre expressão, mentira, porque a livre expressão, a sua liberdade de expressão não depende de concessão estatal, nem de burocrata algum. E aí, para piorar, também estabelecido pelo marco civil da internet, que é um lixo de lei, como qualquer outra lei estatal, tudo deve ser jogado na lata do lixo. Aí, a ação de censura da rede social oferece o direito de liberdade livre, manifestação de pensamento, liberdade religiosa e dos estatutos, blá, blá, blá. Ou seja, um tremendo de um hipócrita, porque quem foi mesmo que denunciou lá o vídeo do Porta dos Fundos, quem é que tenta censurar os outros? É justamente o Marco Feliciano. Então, é uma hipocrisia. Eu não sei se ele não se dá conta da contradição dele, ou da hipocrisia dele, ou se é simplesmente um cara de pau. Ou seja, o que vale para ele, não vale para os outros. Aí ele continua, as políticas da rede não consideram a posição de autoridade do parlamentar, que essa página representa, respeitando o posicionamento político, de um deputado federal e eleito de forma democrática. Quando você não tem mais argumentos, o que você faz? Você se chama, você se intitula de autoridade e diz que foi eleito democraticamente, como se uma eleição desse suporte para qualquer posição em que você tivesse razão. Nada mais mentiroso que isso. Eu vou fazer um adendo rápido. No final da nota, a assessoria que representa o Marco Feliciano diz que vai processar o Facebook. Então, resumindo, moral da história, o que esses parasitas adoram fazer? É violar a propriedade privada. Você não pode iniciar um empreendimento, oferecer um serviço que é popular, como o Facebook é popular, que vai ser ameaça aí do Estado e de seus parasitas, que legitimam essa agressão. Então, é isso que você precisa entender. Eles não estão aí para prestar um serviço. Eles estão aí para agredir pessoas pacíficas e trocas voluntárias. Não gosta do Facebook? Não usa. Ah, mas meus amigos todos usam o Facebook, eu tenho que usar. Isso é uma escolha sua. Você pode não usar. E se você decide usar, então aceite as regras ou tente, no mínimo, convencer o Facebook a mudar as regras. É muito simples. Ou crie sua rede social. Não criaram aí essa rede Face Glória? Vai para lá, então. Vai lá pregar a sua religião lá, então. Qual o problema? A internet está aí para todos. Para de reclamar e para de bancar o chorão. Agora, o que você vai esperar de alguém que, na vida, teve como alternativa ser deputado? É o grau mais baixo que o indivíduo pode assumir. É político.